O que é o terceiro comando? Levanta a mão e faz o trem aí, porra! Ao descobrirem de onde partiam os tiros, revidaram. E a mão é compreendido pro São Carlos, só tranquilidade, só melhoria do nosso morrão. Se ligou, só que é o coelho, levanta a mão e faz o trem, só que é o melóxeru, só que é o empada, só que é o limão, pega a visão. São Carlos tá pesadão e o bonde tá na pista, é que os cria botar pra frente o mano administra. Pequeno mestre na gestão e chegou pra somar, e tá comprando só a R e meio a TK. Graças a Deus pro Canela chegou a liberdade, agora vamos lutar junto na comunidade. Um pelo outro a balacrôme, o bonde que cai pra pista, cuidado com o pente de 100 R e do Tuíca. Cibu chegou também, junto com o Umbradoc, o sum quebrou na porra todo, eu calo a Chiricóve. Fato de AR10, de boa palmiano, tem o africano e o menazão com o verdurado humano. E quem tiver lá na coroa, melhor se cuidar, e se chegar um toque do mano, vamos atravessar. Se alemão botar a cara, que se arrebenta, o empada tá cá, se manda, depois vai quarenta. Tem o GL e o limão que não tá de bombeira, instrutor 3T e Valdívio é o morro da mineira. Vou botar a cara pro vermelho, quero ver se vocês mancar, eu sou mais coelho, você declara que é bom. São Carlos tudo 3, mineira tudo 3, da coroa atividade, vai chegar a tua vez. São Carlos tudo 3, mineira tudo 3, da coroa atividade, vai chegar a tua vez. São Carlos tudo 3, mineira tudo 3, da coroa atividade, vai chegar a tua vez. Da coroa atividade, vai chegar a tua vez. E aí, dois pés no DND, é só coro com coça, moleque doido.